Olá pessoal, você conhece essa fruta aqui? Essa frutinha muito popular e quase não consumida, são poucas as pessoas que consomem essa fruta, ela é uma planta medicinal muito interessante. Nesse vídeo eu vou apresentar pra você então a romã, que se chama pomegranate. Geralmente o pessoal só usa as sementinhas dessa frutinha pra fazer suco. E existem alguns trabalhos científicos mostrando que o suco da romã ele é muito especial. O suco das sementes da romã ele é um poderoso cicatrizante de feridas. É isso mesmo, fizeram algumas experiências em ratinhos de laboratório e isso foi demonstrado, ela melhora as condições de reconstrução das células epiteliais da língua lá dos ratinhos. Inclusive esse suco ele mostrou ser melhor do que o suco da laranja. Isso porque o suco das sementes da romã, além de ter a vitamina C, que é um poderoso antioxidante, ela também contém a vitamina E, que é muito importante, principalmente nessas questões ligadas à cicatrização de feridas e também o seu efeito antioxidante, que melhora bastante a membrana das células do nosso corpo. Além disso, você pode usar também a romã fazendo o chá da casca do fruto. Você utiliza as sementes pra fazer o suco e você utiliza aquela casquinha que fica por fora ali das sementes pra fazer o chá. E os estudos demonstram que quando você utiliza o chá juntamente com o suco das sementes, ele fica, digamos que, potencializado. A ação dessa planta é muito melhor se você usar dessa maneira. Uma outra coisa interessante é que tanto o chá quanto o suco das sementes, ele também é um poderoso detoxificante. Ele faz com que você faça detox no seu corpo, porque ele atua direto no citocromo P450, que é importante nas questões ligadas ao detox. Além da sua ação como cicatrizante, a romã também é antidiarréica, ou seja, ela protege você contra diarreias. Ela também trabalha como um antimicrobiano, um antibacteriano. E também ela é antiparasitária, ou seja, ela detona com os parasitas que talvez esteja aí no seu corpo. Por esse motivo e tantos outros, é muito interessante você usar o chá e também o suco das sementes da romã. Geralmente quando eu tô circulando aqui pela cidade, eu vejo aí uma arvorezinha de romã na casa de várias pessoas. Isso é muito comum aqui em Minas Gerais, a pessoa ter lá no seu quintal um pezinho de romã, uma planta de romã, que é muito, digamos que ser vergonha. Pega muito facilmente, cresce muito facilmente, e dá fruto também muito facilmente. Alguns estudos demonstram também que o suco e também o chá da romã, ele é muito interessante no câncer de próstata. Isso mesmo, fizeram testes utilizando a romã, e esses testes indicaram um potencial muito interessante para impedir a proliferação das células cancerosas da próstata, ou seja, ele vai proteger contra metástases. E o estudo também indicou que esse procedimento, ele faz com que as células do câncer, elas sejam alvo da apoptose, ou seja, morte programada das próprias células. Mais um motivo para você utilizar a romã. A romã também, ela trabalha nas questões hormonais, tanto do homem quanto da mulher, tá? Existem alguns estudos mostrando que quem utiliza o suco da romã, ele tem uma elevação nos seus hormônios sexuais, melhorando aí até mesmo a libido e o desempenho sexual. Por esses e outros motivos, você deve utilizar a romã no seu dia a dia. Não é muito difícil de você conseguir, quem sabe você tem até um pezinho de romã aí no seu quintal. Uma frutinha muito bonitinha que também é uma planta medicinal que pode melhorar a sua saúde, melhorar o seu quadro de vida. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem um curso de fitoterapia, onde você vai aprender somente sobre plantas medicinais e a utilização dessas plantas medicinais, seja de modo como óleo essencial ou até mesmo os chás e também os extratos. Você pode fazer extrato hidroalcoólico, tintura mãe e tintura normal dessas plantas e utilizar como terapia para você prevenir também para corrigir problemas de doença. O curso de fitoterapia, ele tem a duração de um ano, como eu já disse para vocês. E além do curso de fitoterapia, a Faculdade Indústria da Saúde Brasil também tem o curso de naturopatia. É um curso um pouquinho mais demorado, são dois anos, mas no curso de naturopatia você vai aprender várias técnicas, várias terapias complementares, alternativas. E uma delas também é a fitoterapia. Mas no curso de naturopatia você vai aprender muitas outras técnicas, como por exemplo, dietoterapia, hidroterapia, geoterapia. Você vai aprender também a utilizar as vitaminas, os minerais, os compostos orgânicos que promovem saúde. São várias as terapias que estão dentro do curso de naturopatia, um curso um pouco mais demorado, um curso de dois anos. E a gente tem também o curso de terapia ortomolecular. Isso mesmo, terapia ortomolecular. Você vai aprender a lidar com os oligoelementos, com os minerais, e a corrigir as deficiências de minerais, e também a utilizar de forma eficaz os procedimentos de detoxificação, por exemplo, de metais pesados, que causam um mal tremendo no nosso corpo, principalmente os metais tóxicos, como cadmio, alumínio, arsênio, mercúrio. Muitas pessoas podem estar intoxicadas com esses metais pesados, e você vai aprender a fazer esse tipo de procedimento, ou seja, uma terapia para detoxificação de metais tóxicos. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Os cursos são online, você não vai precisar sair da sua casa, você vai usar seu tablet, seu smartphone, seu computador, e além disso, as aulas são ao vivo, que é muito mais interessante ainda. Você vai poder ter um contato direto com o seu professor, e também com seus colegas aí no ambiente virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. No final desse curso, você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, e pode atuar na área da saúde, sendo aí um terapeuta holístico, sendo um naturopata, um profissional da área da saúde natural. Eu sei que você ficou interessado, então liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, procure mais informações com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, que ele vai falar para você o que é que você precisa fazer para você iniciar o seu curso imediatamente. Interessante que você não precisa ter um diploma de nível superior para você fazer esse curso. Agora, se você já é um profissional com currículo acadêmico, já tem aí um diploma universitário, não tem problema nenhum. Você pode também estudar na Faculdade Indústria da Saúde Brasil, porque esse curso é um curso de extensão acadêmica. Não perca tempo, faça já o seu contato, faça já a sua matrícula e comece o quanto antes a estudar as maravilhas das terapias complementares alternativas. Acesse o nosso curso de extensão acadêmica. Acesse o nosso curso de extensão acadêmica. Acesse o curso de extensão acadêmica.